Para botar uma indústria de service, onde nós temos qualidade de serviço. Isso é uma realidade. Nós temos renda para trás, nós temos renda para dar um serviço de certa qualidade. No momento em que eu estou com o modelo, eu estou com o modelo. Parte de experiência, parte da qual eu vou oferecer. Eu vou oferecer somente como destinação de qualidade, e isso vai repartir com um bom serviço. Nós temos renda para trás da indústria, e temos habilidades e formação. No momento em que eu estou com um short de grande riba mercado laboral, eu estou com uma preocupação, naturalmente. Agora que o hotel novo vai abrir, então eu digo que não tem renda para trás da indústria. Então, eu estou com uma preocupação válida, diferente de membros do Parlamento e do Governo. E eu estou com essa cruz de labor, que está trazendo ribas aqui. Eu tenho sua atenção, e eu vou dirigir perguntas para a sua pessoa, mas eu estou com esse trabalho de ribas aqui, junto com seu manejo de integração. Mas isso é algo que, pessoalmente, é algo lamentável, porque nós temos a decisão aqui. Essa decisão que eu vou tomar no passado, e nós temos que dizer que é uma consequência negativa. que é a única maneira que o riba termina largo, nós podemos lograr progresso. Se nós queremos, que nós façamos todo o empenho aqui, para reduzir os débitos, para reduzir os gastos no interesse. Nós temos uma decisão no arroz, diz para colocar um ano na eleição, diz para colocar algo populista, e nós temos uma decisão correta, mas eu tenho que pensar. que é o longo termo. O Nubuquer está aqui em 5, aqui em 10, aqui em 5 anos. O Nubuquer está aqui em 6, aqui em 30 anos. É uma decisão no parlamentar, para nos empurrar, de enfocar um fichão, junto, sobre a Simeão, tem outra signatura de governo, que é para ter um tipo de continuidade. que é o Nubuquer, que é o Nubuquer, que é o Nubuquer, que é o Nubuquer. É o país que tem a mesma fichão. E nós estamos indo na Rolanda, para um viaje, como eu tenho que anunciar ainda, pelo caminho, que eu também tenho um encontro, com os young professionals, os estudiantes, para começar a participar, de não participar, de não participar, de não participar do nosso país. E nós estamos com a Rua Mestre, de não ser bem-vindo. E essa parte de responsabilidade, que é cada um, que nós estamos aqui no Nubuquer, que nós estamos estudando, nós temos recursos, que nós estamos estudando, eu vou estar bem-vindo para contribuir.